Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal aqui, quem fala é o Gudu, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui é um vídeo diferente, é um vlog, comentar um pouco sobre como resolver aquele problema no memo, né, que tá travando em 69%, 59%, 98%, ou deixa teu disco e a memória em 100%, vou atualizar aqui, bom galera, o que que acontece é que não tem solução, Bom, eu fiz um vídeo há dois anos atrás, em 2017, como vocês estão verificando aqui, e pra resolver esse problema, o que que eu fiz? Eu desinstalei o memo pra sempre, né, instalei o Nox, tá, por quê? Porque algumas pessoas não entenderam algumas regras, algumas situações, não sei se eu posso dizer que é algum tipo de problema, Cara, as pessoas tem que entender que o memo, o BlueStacks, o Nox, eles são emuladores do Android, ou seja, eles são um sistema operacional fechado, que você tá simulando no seu computador ou no seu notebook, Então o que acontece, você pode não ter um computador saudável pra que rode isso, então eu tô recomendando, eu nunca tive problema, você vai abrir uma página da internet ali do seu navegador, vai digitar aqui Nox, nox, ou mais fácil vai ficar assim, Nox app, né, ou melhor ainda, coloca aí, cara, Nox app player, é isso que você vai fazer, ou eu vou deixar o link na descrição do vídeo, Pra vocês irem direto pra esse emulador, que realmente, cara, ele é o melhor emulador de Android, cara, ou seja, você não precisa ter um celular, mas você precisa ter um computador, Ah, mas quais que são as configurações mínimas pra rodar o Nox no seu computador? Cara, desinstala o memo, velho, entendeu? Ah, mas daí, o que que é o mínimo? Infelizmente, eu não tenho o mínimo, mas aqui eles falam que você precisa ter a melhor versão de Android, De Android, a melhor versão de Windows, ou seja, você simplesmente precisa ter Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows XP, ou o Mac, né, se você tiver usando algum aplicativo aí, Da... Aplicativo não, cara, algum computador da Apple, nossa, hoje eu tô muito louco, desculpa, desculpa mesmo, tá, porque o que acontece, o Nox, ele é muito melhor que o memo, Ele nunca travou na minha máquina, cara, ele sempre funciona. Vou provar pra vocês aqui, eu vou abrir o gerenciador de tarefas, vou colocar aqui quanto que o Nox tá utilizando, tá aqui, ó, cara, ele usa tipo 17 MB, É muito desproporcional, ah, mas você tem um PC folder, não sei, cara, tá aqui, ó, 95 MB de memória, da CPU, cara, ele usa tipo 15%, Mas não é só isso, ele simplesmente, se tem um Nox travar e parar de funcionar, ele tem sim, algum, alguns outros pormenores aqui, Que são, é, as páginas do Nox, tá, que são esses três arquivos aqui, ó, É o, o Nox underline adb.exe, que às vezes você vem e finaliza só esse daqui, mas esse daqui tá executando e teu Nox não abre, entendeu? Aí você tem que vir aqui e finalizar os três, aí ele para e fecha. Gente, eu nunca tive problema com o Nox, cara, sério, eu nem preciso atualizar, só deixo a versão ali, porque toda vez que atualizo, Eu tenho que baixar os jogos tudo de novo, os jogos tem que atualizar tudo de novo, tem que entrar em Cash, tem que pôr o usuário, tem que pôr a senha, cara, é muito ruim, é muito chato de fazer, entendeu? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão desinstalar o Memo, vão lá no painel de computador, desinstalam o Memo, cara, instala o Nox. É assim que vocês vão conseguir resolver o problema, tá vando. Ah, mas por que não o Bluestacks? Cara, o Bluestacks, cara, eu até escrevi errado o nome ali. O problema do Bluestacks, cara, é que assim, infelizmente, eu já tive experiência, uma péssima experiência, travou, entendeu? Depois de um certo tempo, ele pede pra você simplesmente pegar a versão Pro. Se você tem o Bluestacks, usa Anus e tal, cara, beleza, tá tranquilo. Não vou discutir aqui sobre se o Bluestacks é bom, se o Bluestacks é ruim. Pra mim, não funcionou, não funcionou suave, não funcionou tranquilinho, não funcionou, cara, infelizmente, não funcionou, entendeu? Vou até tirar aqui, ó. Ah, mas por que eu deveria vir aqui e baixar o Nox, cara? Pô, ele é bem menor que o Bluestacks. O Bluestacks, infelizmente, ele pede pra você criar uma conta na Bluestacks. É muito estranho, depois ele expira o período de trial, né, o período de testes, do nada, simplesmente, ele expira. Não sei por que o Bluestacks fez isso. Então, eu parei de usar o Bluestacks. Eu acabei acostumando com o Nox e até hoje eu uso sim, utilizo o Nox e nunca travou, cara. Funciona super rápido, não utiliza tanto processador, não utiliza tanta memória, né. Mas o que eu recomendo, independente do emulador que vocês utilizem, que vocês façam essa utilização? Cara, compra um emulador decente, pelo menos, entendeu? Eu vi vários e várias e várias pessoas que chegaram aqui no vídeo e fizeram diversos comentários, ou negativaram, e eu coloquei bem aqui, ó. Caso ainda continue com problemas, está o Nox emulador. Pois o Memo, ele é muito e ele é extremamente bugado, cara. Sério, é muito estranho, entendeu? É muito estranho. É que o pessoal sempre, tipo, falando, né, do Memo e tal. Mas, infelizmente, cara, não tem condição. E provavelmente essas pessoas que deram dislike aqui, foram quem não conseguiu resolver. Esses outros aqui, provavelmente, conseguiram resolver. Então, assim, tem quase 60 mil visualizações em dois anos. Então, vamos pensar, ah, não vou mais enganar ninguém, vou falar, cara, está aqui a solução. Baixa o Nox e pronto. Não tem stress, não tem nada. Ah, mas por que você não deletou esses vídeos? Porque, ah, tá aí, é histórico do canal, tem que ter alguns vídeos assim. Tentei, por muito tempo, usar e utilizar o Memo. Mas, infelizmente, pessoal, não rolou, entendeu? O Nox, ele também contém as mesmas coisas, né, ele contém o Nox. Não sei por que eu tenho dois atalhos aqui. Porque, caramba, eu tenho. Sei lá, cara, eu tô... Sei lá, com dois atalhos loucos aqui. Provavelmente não é a versão mais nova do atalho, mas, enfim. Vou até tentar abrir outro, mas ele vai dar algum erro. Espero que funcione, mas, enfim. Ele tem o Nox, que é o multi-aplicativos. Tá. Bom, acho que não vai abrir pra... Deixa eu terceiro... Ó, abriu um outro player aqui, mas... Não carreguei. E é muito bom porque, cara, funciona. Eu posso simplesmente minimizar aqui. Posso alterar. Eu simplesmente configurei o tamanho da tela que eu quero aqui nas propriedades da interface. Então, assim, sempre funcionou. Então, aqui, uma coisa que até tá meio estranha isso daqui, ó. Cara, deixei aqui a utilização baixa do Nox pra, entre essas, não travar, não sugar a memória, né? Cara, ele funcionou. Mas, agora, se você tem um Pentium Dual Core, um Pentium 4, Se você tem 4 GB de memória RAM no seu computador, tem um Windows 10, né? Agora, o vídeo do Nox acabou aqui. O do Memo acabou aqui. Agora, eu vou tentar falar o mínimo que você precisaria pra um computador hoje, né? Que isso faz parte do informático. Agora, mas por que você deixou baixo aqui? Por que você não coloca aqui pra usar 4 cores e usar tudo isso daquele memória, etc. E não dá um salvar e reza pra funcionar? Eu vou fazer isso, mas, felizmente, pra mim não faz diferença, cara. É, pra mim é indiferente. Ah, lembrei, ó, tá aqui o Nox, ó. Eu entro nele sempre por aqui mesmo, ó. Tá no D mesmo, ó. Não tava nem nesse outro antigo aqui, hein. Vou até tirar esse atalho, porque eu uso ele por aqui, né? Não faria sentido. Aqui só vai abrir um, provavelmente. É, só abrir um, ó, enfim. Então, assim, o que que vocês precisam pra ter o... Ah, ele criou um Big Nox, ali. O que que vocês precisam saber do mínimo? Cara, no mínimo, 8 GB de memória RAM. No mínimo, 4 núcleos de processador. Tipo, você tem ali um i5, não, um i3, né? Um i3, no mínimo, um processador i3 aí. Se você roda no processador de quinta geração, um i3, cara, tá tranquilo. Eu usava um processador de quarta... Quinta... Acho que era a quinta geração. Era meu notebook. É, só que era um i7. Então, ele tinha mais núcleos pra isolar e pra fazer o processamento certinho. Cara, funciona muito bem. Entendeu? Aqui, agora, ele tá configurado, né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá configurado pra usar alto desempenho. Ah, mas ele vai detonar, vai ferrar com a qualidade do jogo. Vai carregar mais rápido, vai ficar travando sua máquina. Vai dar um gargalo extremo. Não, mas é só porque, felizmente, não precisa dar todo esse desempenho pra um emulador. Então, fica aí a dica pra vocês. Ah, mas o que é um computador ideal pra utilizar o Nox e tal? Tá aqui, ó. Tá aberto o Nox, ó. Mesmo em alto desempenho, né? Vai, mas você, quando tem um computador que tem 16GB de RAM, não sei o que, ó. O handle dele, já sumiu. Foi pra 400 MB. Se você tem 1GB de RAM de memória RAM, um único Paint, cara, Infelizmente, você tá lascado, porque não vai funcionar, entendeu? Você vai ficar dando aquele gargalo nojento, vai ficar naquele desespero. E os games que eu jogo aqui, não precisa ter essa brutalidade, esse full desempenho aqui, porque, tipo, cara, já funciona super bem, entendeu? Aqui é só um delay. Então, é isso que eu falo pra vocês. Ah, quer consultoria, quer saber? Ah, eu vou mudar meu computador por causa do Nox, por causa do Memo. Cara, não entra nessa ideia de que tem um computador, que tem um computador precisa de ser trocado porque você não consegue emular um jogo, Que é pra rodar em Android, porque, cara, teu computador realmente é ruim, entendeu? Ah, mas eu vou trocar meu computador só por isso. Cara, não troque seu computador só por isso, sabe? Troque seu computador porque você consegue jogar League of Legends no alto, entendeu? Ah, eu consigo jogar PUBG, consigo jogar BF1 e por aí vai, sabe? Vamos ver aqui como é que tá, ó. Aqui, ó, vocês vê, ó, já tá usando 400 MB do meu modo, tá vendo? E o executável do Nox tá ali na casa dos 20 e tal. Então, se eu tivesse aqui, ó, e ainda não passou dos 15%, ó. Isso porque eu tô gravando também, ó, 20, tá vendo? Ou seja, ele ainda usa minha CPU. O que mais tá usando aqui é o próprio gerenciador de tarefas, tá? Que é isso daqui, ó. Gerenciador de tarefas, OBS. Então, o Nox aqui, cara, nem usa o processador, tá? É um desempenho muito baixo. Aqui são todos os núcleos, né? É claro, eu tenho computador de alto, né? De sexta geração. Então, eu sempre uso um i7, tá? Aqui é quatro dias ligado, que eu deixo hibernando e tal. Então, fica aí a dica pra vocês. Combine alta performance do computador com o emulador. Não queiram colocar, não... Ah, mas eu coloquei aqui no novo Pentium 1G da Intel no meu AMD Ryze 7, 8, 12, 15 quadrado e o Nox tá travando. Cara, veja se você tem no mínimo 8 GB de memória RAM. Veja se não tem outros aplicativos ou um antivírus na sua máquina ou foi mal configurado, entendeu? Foi mal estruturado e etc. Ah, mas Gudu, ali ainda fica nos 30 FPS. É porque o jogo é 25 FPS, cara. É um jogo fraco, entendeu? Que não tem como fazer o próprio jogo em si rodar 60 FPS porque não mostra isso. O jogo é um jogo parado, entendeu? Agora subiu pros 50, eles abrem o que eu falei, né? Mas, ó, é um jogo travado. Então, não tem como vocês falarem assim, Ah, o jogo que você tá jogando é uma porcaria. Eu falo, cara, calma, não seja tão agressivo, entendeu? Mas é assim, é um jogo parado, cara. É um jogo que não tem FPS e não tem que ter FPS. Entendeu? É só isso daqui. É só isso. O jogo, o game, infelizmente ou infelizmente, ou sei lá, igualmente, se você quer que eu utilize, o jogo é só isso, entendeu? Sai pra alegria de uns aqui. O jogo é isso. E pronto, acabou. Não tenho que ficar me estressando e ficar procurando coisas a fazer no jogo que tá funcionando bem mal. Entendeu? Eu gosto, eu acho legal, acho interessante. Então, é isso. Né? Não gostou do vídeo? Não entendeu? Cara, volta, vê lá do começo que você precisa unir um computador bom. Com no mínimo 8 GB, no mínimo 1,5 GB. Tá bom? Pra rodar aí. Uma placa de vídeo pode ser uma 1050 Ti. Eu já rodei numa 630 mobile. Então, cara, acima de 770 de GTX, cara, 1050, cara, vai rodar o emulador. Beleza? Agora, se você vier com um computador de 4 GB, com Windows 10, que é pesado pra cacete, e um processador E3, cara, vai travar. Vai travar. Beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo. Fui! Ah, não esqueça de... Se você não for inscrito no canal, inscreva-se, dê o like, ative o sininho das notificações, isso é muito importante. Me siga lá no facebook.com.br o gudooficial e também lá no instagram.com.br o gudooficial, que eu posto direto os vídeos. E também lá no Twitter, só que no Twitter é gudoo__oficial. Beleza? É isso. Forte abraço. Agora, realmente, eu fui. E aí